Você estava dizendo, né, desse início, você está recente na doutrina, né, e você veio de alguma, você tinha uma outra convicção religiosa ou era afastado dessa... Tá. Desde criança, né, a gente está aí seguindo os passos da família, né, mas eu ainda não tinha percebido, tomado conta ali da situação, familiar em relação à religião. E aí a gente vai chegar no ponto que eu vou querer mostrar. A família não tinha o cotidiano católico, né, nem semanal, mas frequentei a escola, né, fiz catecismo, na primeira comunhão, mas já na primeira comunhão, em alguns momentos, pra não dizer vários, aconteciam alguns apontamentos, né, por quem estava ali transmitindo o ensino e tal, ensinando, ajudando, e eu simplesmente não conseguia... Caramba. Tá, tudo bem. Mas, mas peraí. E aquilo lá? E eu não conseguia ligar, não conseguia... De forma racional, né, não concordava ali. Não concordava, e assim, quando mais novo, eu não falava nem o concordar, não conseguia entender e fazer uma historinha. Entendi. Pra colocar, porque concordar também é assim, eu não tinha capacidade pra concordar. Entendi, entendi. Não tinha capacidade pra concordar, mas que ficava na dúvida aí, ficava meio que... Tá faltando coisa. Então, minha avó era espírita, e até então eu não tinha... Não tinha condição de identificar ali, aquela situação. Pra mim, meu cotidiano, como no esporte e tal, e assim vai. É... Fui criado, então, diariamente com ela, até meus vinte e poucos anos. E aí veio a minha primeira experiência que eu caracterizo hoje, que eu digo que é a minha primeira experiência de mediunidade. Vamos dizer assim, de comunicação, de comunicação, que é o médium, né? Você acha que até ali você não tinha tido, ou se tinha, não tinha conseguido perceber? Eu não percebi. Não percebi. Embora, embora algumas coisas, algumas características, eu sempre tive, assim, mais de percepção. E a minha é mais sensitiva. De sentir as coisas, de perceber as coisas, de ver que o bicho tá pegando, ou que não, que eu posso continuar. Mais ou menos nesse sentido, pra falar, né, tranquilamente. Então, e aí, com desencarno da minha avó, com duas semanas, eu não fui um dos melhores netos, não a tratei da melhor forma, não a tratei. E carregava isso comigo, inconscientemente, e vou falar que 70, 80% conscientemente, se dá pra fazer essa divisão. Me perdoem essa duas semanas de desencarno dela, eu sonhei com ela. Eu sonhei com ela, ela veio falar comigo. E, assim, uma coisa de cinema. Coisa da realidade virtual 5D, sabe? Depois do encontro, ficou muito vivo, né? Muito vivo, muito presente, muito sensitivo, muito tudo, muito tudo. Eu estava com ela, estava me desdobrando, né? Estava com ela, a gente estava com ela. E só tive uma coisa pra fazer, pedir perdão. Pedir perdão ajoelhado, chorando capciosamente, chorando, 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 pedindo perdão, perdão, vó, perdão. Eu não sabia te tratar, não sabia o que que era. Não sabia o que você fazia para mim, e o que ela fazia para mim, me amava plenamente. Mas, a gente vai cair nesse assunto, a gente tem a oportunidade de consertar. Veio a oportunidade, eu pedi perdão e ela, mais uma vez, como sempre, me perdoou. Como sempre fez. Não é ali que ela não ia perdoar, pelo contrário, né? Eu consegui encontrar, antes disso, alguns momentos que ela falava bem, não, mas poxa, você pode ir também comigo lá no centro, para você, porque você tem... Ela falava isso antes. Falava comigo, de vez em quando, encarnada, antes de falecer. Mas, eu não identifico isso como uma... Não é muito sério isso, mas ela jogava uma ideinha, sabe? Aquela coisa, então, poxa. Se quiser vir, né? Então, vai. Mas, não colou. É. E assim foi. Não era o momento, né? Então, passou isso, aí, o negócio ficou um pouquinho mais, um pouquinho mais vivo. Eu passei por faculdade, né? Resumindo. E ali, você entendeu que era um sonho? Porque ainda você não tinha um conhecimento do que aconteceu, né? Ah, então, não. Então, esse daí, eu caracterizo como uma primeira experiência, mas não foi ali. Não foi ali. Não foi ali. Não foi ali. Entendi. É, depois que você retrocede e compreende o impacto, né? Perfeito. Perfeito. Só depois, mais à frente, com a reforma, com a escola, com o estudo, com a tentativa de correção. Tentativa. Porque eu não sei se eu estou conseguindo corrigir tudo que eu tenho, né? Tudo que a gente carrega, tudo que a gente tem para resolver no dia a dia, aquela coisa, né? Sai para a rua para devolver, para resolver e, às vezes, não resolve tudo. Alguma coisa volta para casa. E, às vezes, ainda pega mais problema, né? E, às vezes, traz mais um pouquinho. Aí, faculdade, trabalho, namoro, noivado, casamento, filhos e não vinha legal comigo, não vinha centrado, equilibrado, procurando um monte de situações erradas, fazendo coisas erradas, e agradeço a minha esposa que conduziu até que cheguei no centro. Primeiro centro que eu frequentei foi o do Allan Kardec, o pequenininho, ali na... Na Rua Amazonas? Não. A do Boqueirão. Eu não sei o nome da rua. É, na Rua Amazonas, ali? É, na Rua Amazonas. Do lado, tem a Universal na esquina ali. O Paul Clédson. Certo. O Paul Clédson. Ele dando palestra, ele dando instrução. Frequentei ali, acho que, três, quatro meses, alguma coisa assim, toda semana, tal, fazendo o estudo, que ele fazia o estudo, tal, e aí, uma prima minha, frequentadora do Lar, Pais e Amor, era frequentadora do Lar, Pais e Amor, me convidou pra ir até a casa lá. Aí fui a casa, me encontrei, energeticamente, filosoficamente, espiritualmente, mentalmente, tudo que você pode me ajudar, mente, encontrei ali e fiquei ali. É, engraçado que essa minha prima começou ali, ou frequentou muito ali, eu cheguei, ela saiu, fui pro Allan Kardec. Só trocaram, né? Trocamos de posição. Mesmo ali, a gente teve algumas experiências, ela conversando comigo, ela falando da minha avó, que ela também sabia da situação, e aí, mas... E aí, no Allan Kardec, no, perdão, aí no Lar, Pais e Amor, eu fui convidado pra fazer a escola de aprendizes, e aí, começou... Os estudos. Os estudos. Nos estudos, que eu fui ligar aquela experiência com a minha avó. Com conhecimento. Com conhecimento. Você vê a importância do estudo, né? Com a ligação, aí assim, na época, quando eu era mais novo, no Catecismo, eu não tive essa ligação, eu não tive esse... pode ser até o timing, né? Aquela coisa, mas não colou, não virou a história. Na escola, já virou, já teve uma... Uma continuidade, já teve uma situação melhor, e aí aflorou, aflorou tudo, e aflorando tudo veio as decisões, vamos então, vamos melhorar, para de fazer isso, melhora aquilo, pede perdão pra esse, pede perdão pra aquele, corrige isso. Olá, você acabou de assistir um corte do nosso episódio completo. Pra ter acesso a esse vídeo na íntegra, e entender o contexto geral do tema, acesse nosso canal, Recomeçar Podcast Espírita. Também tem um link aqui, em algum local desse vídeo. Se inscreva e ative a notificação.